Tem coisa mais brasileira que entrar no clima da Copa? Pensando nisso, a Prefeitura montou um esquema especial para Itapevir curtir a competição. A Praça 18 terá um telão de LED, onde a população poderá assistir todas as partidas da Copa. Inclusive as do Brasil, que estreia no próximo domingo, dia 17 de junho. O local também receberá shows e fudge trunks nos dias de jogos da seleção. Além disso, tanto a Praça quanto as Avenidas Presidente Vargas e Rubens Caramês receberão decoração especial para a Copa. E o melhor, tudo de graça, sem dinheiro público, custeado em parceria com a iniciativa privada. Assim, além de animar a torcida, a Prefeitura estimula o comércio e a economia de Itapevir. Estamos com você para torcer pela nossa seleção. Vem com a gente, que o Exa vem! E o Exa vem!